Esse cadeirante de 64 anos segue por uma rua que fica no centro de São Miguel Arcanjo. Apesar disso, não tinha muito movimento. A moto passa por ele, duas pessoas estão nesse veículo, o condutor para no meio da rua e o garupa desce e vai até o cadeirante. Ameaça e retira da vítima uma bolsa contendo 200 reais em dinheiro e vários cartões. Em seguida, os criminosos fogem. O cadeirante ainda tenta acompanhar os bandidos, mas não consegue.